Sempre manteram a calma, meu raciocínio nunca para Tô preparado pra batalha, eu posso fazer escolha errada Eu sou Chica Maronara, deixa aquela pra mim mesmo Paga Maronara e nunca para, pega essa ponte de quebra dança Eu falo que seria uma pressão liderar Mas eu não posso falhar, vocês que temos que salvar Queria ser uma nuvem, sair voando por aí, sendo livre Não quero lutar por isso, mexe a mão de covardia Mas comigo quero competir, sabe não vai dar você Tenho mais de duzentos de gay, e por isso você vai perder Primeira me torna June, então me respeita Encontra a Katizuki, vida eu vou te deter Não sei que uma escolha errada pode custar uma vida A culpa é minha, a culpa é minha Enquanto a chuva cai, um ninja triste fumar Me desculpe assumar, me desculpe essa merida Suas horas tão contadas, eu não sou otário Você vai cair na bala Não importa se você é imortal Nunca veem sua cova E taquei fogo no mal Deixei seu corpo em pane Usando meu kage money Tô ganhando vários money É fila de corno, a gente tem punch Pega pose de quebrada Chikamaru tá nas áreas Já saia demora e sempre quis ser do canara Yeah, 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 yeah Tune do hype, ninguém me para A gente que bate nessa jogada Yeah, 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 yeah E não diga tchau, nossa formação Trabalho ficou nova, mas sempre é milhão Yeah, 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 yeah Baste pra missão, acho um saco Puxo aquele, me deixa mais calmo Tchau, tchau